É Flamengo, bola, Pedro, bota a bola carinhosamente, bota na cal, penalti pro Flamengo bater aqui no Maracanã. Preparação do Pedro, são 33 minutos, 33, etapa complementar é o jogo da volta no Maracanã, 4 a 0 lá no Sul, 0 a 0 por enquanto o Pedro vai bater o pênalti com a direita das cabine de rádio no Maracanã. 33 minutos, segundo tempo, Pedro pra bola, capricha garotão, capricha pro Mengão, quero dar um like pra você Pedro, partiu, apontou, atira, aguardou! Gol do Flamengo, é do Mengão, queridão, com emoção de montão, com Pedro em campo, não tem placar em branco, Esse é o homem que faz a festa, a alegria da galera do Flamengo, do asfalto do morro de Deus e do povo e do meu coração. Vestir rubro negro não tem pra ninguém, vem comigo, vem comigo vibrar na subi, galera do Mengão. É quando o Flamengo no Maracanã é emoção de montão, do Mengão, queridão, Flamengaço, queridaço, rala, 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 grêmio. Barato bom, barato bom, é do Mengão, o coro come no Maracanã, o placar agora de... Vai bem, obrigado, Mengão, queridão, um bem, grêmio, grêmio zero. É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é super do Pedro. É gol, é gol, é gol, é gol. Chaillot tocando pro Pedro na entrada da grande área, Flamengo, pediu, vai Vento Ribeiro, vai marcar a ponta, tira, bateu na trave, volta, Pedro, chuta, aguardou! Gol, Flamengo, gol, do Flamengo, é do Mengão, queridão, Flamengo, queridaço, emoção de montão. Flamengo, gol, não tem placar em branco, ele abriu o placar, ele quer fechar, ele faz o segundo, ele bota a galera do Mengão pra vibrar aos 42. Flamengo, gol, faltando três pra terminar, o segundo do Flamengo, do asfalto do Morro de Deus e do povo e do meu coração. Vestir rubro negro não tem pra ninguém, vem comigo, galera, vem comigo vibrar no som da Tupi, teu Tupi, é gol do Mengão, queridão, vibra comigo, é Pedro de novo, é outra vez. Flamengo, olha a camisa, número 21, rala, 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 grêmio, barato bom, barato bom, é do Mengão, o come, o come do Maraca e o placar agora de... Flamengo, Flamengo, vai muito bem, obrigado, Mengão, do... Grêmio, zero. É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é super Tupi. Flamengo, fio, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol.